Oi, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje, nós vamos fazer uma peça de Natal. Quem me conhece, eu sou a Cia Oliveira, do Cia Oliveira Ateliê. Trabalho com costura criativa. Nós vamos aprender hoje a fazer essa arvorezinha de Natal aqui. Gente, olha que graça, não é? É uma peça bem bacana. O Natal tá aí. Vocês devem gostar também de Natal. Eu adoro Natal, adoro enfeite de Natal. E aí, eu quis trazer uma peça bacana pra vocês. Essa árvore, ela é bem simples de fazer. Eu vou mostrar cada detalhe. Vou mostrar também como eu coloco essas bolinhas, tá vendo? Molinhas douradas. Vou mostrar tudo direitinho pra vocês. Quem não viu o ano passado, eu ensinei a fazer essa daqui, ó. É uma peça diferente. Essa daqui, ela não tem enchimento. Essa tem enchimento. Quem não viu, tá no canal aqui também. Dá uma olhadinha nas pecinhas de Natal. Tem essa arvorezinha, tem esse cachepozinho aqui atrás também, que é bem bacana pra você enfeitar a mesa, pra fazer de outros tamanhos e pra utilizar na casa também, durante o ano com outro tecido. Tem aqui no canal. Bom, essa árvore, vocês vão encontrar o molde dela aqui, logo abaixo do vídeo, tem o descritivo do vídeo. Vai estar os materiais que eu utilizei. Vai estar o link pra vocês pegarem o molde dessa árvore. É só imprimir em tamanho 100% na folha 4. E aí, vai ter também a medida da base, tá? A base, vocês risquem com o prato, com o compasso, o que vocês preferirem, se quiserem fazer também. Pra quem não sabe, o descritivo tá aqui abaixo do vídeo. Se você estiver no computador, aqui embaixo, do lado esquerdo, vai ter, tá escrito, se o Oliveira Teliê, vai estar escrito, mostrar mais. Toque nesse mostrar mais, que vai abrir todo o descritivo. No celular, fica do seu lado direito, tem uma seta pequenininha aqui embaixo do vídeo. Só tocar nessa setinha que o descritivo abre. Então, todas as medidas, link pro molde, vai estar tudo escrito bonitinho lá pra vocês pegarem pra fazer a peça igualzinha, tá? E aí, aproveitando que vocês estão aqui, se inscrevam no canal, toquem no sininho pra receber as notificações. Assim, vocês não perdem nenhuma novidade e a gente fica sempre juntinho a cada aula, a cada dica. Aqui no canal tem várias dicas e várias aulas de peças completas, que é pra vocês fazerem, enriquecerem ainda mais o trabalho de vocês. Nas dicas, eu ensino detalhezinhos também, que é pra você aprimorar o trabalho, junta a sua ideia com a minha. E vocês vão incrementando o trabalho de vocês e facilitando também pra quem tá começando, né? Então, vamos lá pra nossa peça, gente? Pra fazermos essa peça, nós precisaremos do molde da árvore. Vocês podem colocar no papel cartão pra ficar mais durinho pra vocês trabalharem. E os tecidos com estruturador. No caso, eu utilizei o acoplado. Mas vocês podem utilizar a manta também, ou até mesmo uma entretela. Aí, eu coloquei, olha, o tecido colado aqui no acoplado. Eu usei cola spray temporária, só pra segurar um pouquinho. Eu fiz duas partes. Nós vamos colocá-las assim, olha, direito com direito. Por quê? Vamos fazer, gente, quatro peças iguais a essa daqui, ó, que está na minha mão. Tá vendo? Nessa peça, tem o tecido, o acoplado, o tecido e o acoplado, olha. Direito com direito. Se vocês perceberem que a máquina de vocês não consegue costurar quatro peças dessa, porque fica muito grosso, vocês podem, por exemplo, fazer uma peça assim, estruturada, e a outra só o tecido, sem essa segunda estruturação, tá bem? Veja de acordo com a máquina de vocês. Eu vou montar, e aí vocês vão perceber se dá ou não pra fazer. Esse tecido tem aproximadamente 30 por 33. Por quê? Eu preciso que ele seja maior que a minha árvore, porque a gente vai riscar. Eu cortei retangular. Se vocês quiserem cortar meio no formato da árvore, dá pra colocar uma assim, e a outra aqui, e cortar, né? Talvez ganhe mais, talvez não, vai ganhar mais tecido. E depois dá pra aproveitar esses retalhinhos que ficam. Então, vamos lá. Vamos colocar assim, ó, direito com direito. E aí, vem com uma caneta e risca o contorno da árvore. Eu já risquei aqui, fica assim, olha. Nós vamos prender com alfinetes, pra não ter perigo de correr o tecido e embolar, ó. Não precisa muita coisa, gente. Só uns três ou quatro. Prende um tecido com o outro. Prende mais pra cá. E aí, nós vamos costurar sobre o risco, pra depois cortar, tá bem? Ó, vamos costurar. E eu quero deixar aqui embaixo, olha, uma abertura. Pra quê? Pra gente desvirar essa peça, tá? Eu vou deixar aberto aqui, ó. Suficiente pra desvirar. Aí, eu vou começar a costurar aqui com retrocesso. Vou fazer toda a volta. E vou terminar aqui com retrocesso também. Tá bom? Vamos, então, pra máquina. Vamos lá. Eu não vou deixar um ponto muito grande, porque senão eu não consigo fazer os cantinhos, tá? O meu pontinho aqui, ó, tá com 2.8. Olha, costuramos toda a volta. Deixei a abertura aqui embaixo. Agora, eu vou recortar em volta. Só que detalhe. Eu vou recortar aqui, olha. Vou recortar deixando mais ou menos aqui, peraí, meio centímetro, tá? E nessa parte da abertura, eu vou deixar um pouquinho a mais, assim, ó. Mais ou menos um centímetro, ou um pouquinho mais. Porque fica mais fácil pra dobrar essa parte pra dentro na hora de desvirar, tá bem? Vamos recortar, então. Vou recortar aqui. E na direção da abertura. E vou tirar aqui, ó. Deixando mais ou menos meio centímetro, tá? Vou fazer isso na volta toda. Olha, aqui na abertura, eu vou deixar um pouco maior, aí vocês já vão entender por quê. Fica mais fácil. Ó. Recortamos. Lembra que eu falei que poderia pegar o tecido, assim, meio no formato da árvore? Porque acaba perdendo, olha, bastante. Tá vendo? Aí, dá pra aproveitar pra fazer outras coisas menorzinhas com esse restinho que sobrou. Mas, se não quiser, já corta um pouquinho menor, tá bem? Então, vamos lá. Nesses cantinhos, primeiro, aqui nos biquinhos, eu vou tirar esse excesso, olha. Eu vou cortar assim. Tá vendo? Vou tirar esse excesso aqui. E todos eles, tá? Aqui. Porque na hora de desvirar a peça, fica muito material acumulado. Se por um acaso cortar a linha que costurou, refaz novamente esses cantinhos, tá? Aqui, deixa eu pegar aqui, acho que é melhor mostrar aqui do ladinho. Ó, aqui no cantinho, vou cortar com essa tesoura pra vocês verem melhor. Eu vou dar um piquezinho, até bem próximo aqui da costura, e vou tirar o excesso aqui, ó. Tá? Vou fazer isso, ó, em todos os cantinhos, tá bem? Vai ficar assim, bem próximo. Porque na hora que desvira, não fica repuxado. Tá bem? Ó, vou fazer isso em todos, tá? Pronto. Ó, cortei as pontinhas e tirei o excesso desses cantinhos. Deixa eu tirar daqui. Aí, a peça ficou assim, tá? Aí, agora, nós vamos desvirar aqui pela abertura. Vai, pega a pontinha aqui, que tá mais longe, vai ficar mais fácil pra vocês desvirarem, tá? E vai puxar aqui, ó. Vai desvirando. Empurra as pontinhas. E aí, eu tenho sempre uma agulhinha de tricô que facilita desvirar. E aí, eu vou empurrar essas pontas, tá? Ó, que vai ficando assim, fica difícil, né? Vamos lá. Eu vou empurrar aqui, ó, pra vocês verem. Ó, com uma agulhinha. Empurra com cuidado também, pra não furar a peça, tá? Ou qualquer coisa que tenha uma pontinha, ó. Tá vendo? Aí, empurra. Vai fazer isso em todos os cantinhos, tá? Pra ficar bem certinho, ó. Tá vendo? Olha como fica. Aí, vamos fazer do lado de cá e aqui na ponta também em cima. Aí, se vocês quiserem também, não se esqueçam a outra arvorezinha, que ela fica mais cheinha. Ela também tá aqui no canal, tá? E o cachepozinho de Natal também. Empurra. Deixa bem, bem bonitinha as pontinhas, tá vendo? Aí, nessa hora, a gente vai precisar de alguma coisa pra empurrar, porque ela é fininha, com a mão não dá. Tem que ter o auxílio de alguma coisa com ponta. Deixa eu empurrar um pouquinho mais essa pontinha aqui, ó, pra ela ficar bem bonitinha. Prontinho, ó. Acerto bem aqui embaixo. E aí, essa abertura aqui, olha, que nós deixamos um pouquinho a mais, nós vamos dobrar aqui, ó. E fazer o contorno da árvore. Acerto um ladinho. Pode até pôr um clipezinho, ó, pra ficar igual. Aí, vem e acerta o outro aqui também. E eu vou na máquina e vou passar uma costura aqui na beiradinha. Então, vocês escolham sempre a linha próxima do tecido, ó. Pode ser aqui, no caso, o verde, né? Fica mais discreto. Se vocês estiverem com o tecido mais em dourado, em vermelho, faz na beiradinha com a linha da cor do tecido, tá bem? Deixa eu ver se dá pra empurrar um pouco mais essa pontinha. Pronto. E eu vou pra máquina fechar essa beiradinha aberta, tá? Vamos lá. Então, nós vamos passar uma costura aqui na beirada. Dá um retrocesso no início e no final, tá, gente? Pronto. Olha. Costurei na beiradinha. Aí, a nossa árvorezinha está pronta. Nós precisamos, gente, de quatro pecinhas dessa, tá bem? Eu vou bater aqui os cantinhos, como o cabo da tesoura, porque ele fica bem gordinho. Então, eu bato aqui, olha, porque depois eu vou colocar as bolinhas, aí ele já está assentado. Ó, quando eu bato aqui, fica mais fácil pra colocar as bolinhas depois. Aqui, se vocês preferirem deixar assim, pode. Mas, eu gosto de fazer... deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, quando eu faço ela assim, tá vendo, ó? Tá bonitinha. Mas, se eu fizer aqui, ó, um quilte livre, ou se preferir fazer reto, que vocês tiverem mais facilidade. Ela fica mais firminha, tá vendo, ó? Essa aqui fica bem fofa, olha. E essa daqui, ela fica mais assentadinha e fica mais firminha, tá? Então, eu vejo o que vocês preferem. Se preferirem manter assim, olha, também pode, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui um quilte livre, bem simples. E eu vou começar daqui de baixo, vou entrando aqui nos galinhos, vou... Vem aqui em cima e aí, eu vou descendo, vou descendo pra terminar aqui embaixo, tá? Que é um ponto de união, e aí, o início e o final vai ficar bem discretinho, não aparece. Mas, fique à vontade. Pode fazer do jeito que vocês acharem melhor. Até agora, a gente costurou com linha normal, tá? Linha de poliéster de costura normal. Aqui, eu vou utilizar essa linha de bordado, olha. É a linha de bordado dourada. Eu vou colocar tanto na bobina, quanto na parte de cima, eu vou utilizar essa linha dourada. Que eu acho que vai ficar legal nesse tecido. Eu vou trocar a minha linha, e aí, nós vamos fazer juntos, tá? Aí, eu vou fazer... Se você não souber fazer o quilte livre, gente, também não tem problema, tá? Pode fazer do jeitinho que vocês preferirem. Eu vou trocar aqui a minha bobina, vou colocar a dourada também. Pra fazer isso, eu vou ter que trocar aqui o meu calcador. Vou colocar esse aqui, olha. Tá vendo? Pra fazer o quilte livre. Vou puxar a minha linha. Quero as duas pra lá. Puxei. E eu vou... Deixa eu ver aqui. Peraí aqui, ó. Essa aqui, desse lado. Não consigo ver. Pronto. Baixei os dentinhos aqui. E agora, nós vamos fazer aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Tá aí. Pronto! Vou tirar aqui a linha aqui, que tá sobrando. Ó, fiz só pra ficar mais assentadinho, tá vendo? Como muda a aparência da peça, nós precisaremos de quatro peças dessa, tá? Então, tá aqui, ó. Eu já tinha adiantado três pecinhas. Inclusive, eu coloquei as bolinhas aqui, olha. É colocado com aquele aplicador de pérolas, vocês já usaram? Olha, dá pra colocar depois e dá pra colocar antes também. Como eu já coloquei, eu vou colocar nessa daqui também, tá? Eu utilizei, olha, a bolinha dourada. Opa, tá vendo? Ó, a bolinha dourada. E aí, o aplicador de pérolas, a gente utiliza esse grampinho aqui também, ó. Que prende a bolinha na peça, tá? Aí, eu vou colocar aqui com vocês agora. Deixa eu colocar. Que é essa pecinha. Dá pra colocar no balancinho também. Eu não tenho balancinho pra fazer isso. Então, eu utilizo o aplicador de pérolas aqui, tá bom? Então, vamos lá. É só colocar essa pecinha, que é a garrinha, embaixo. E a bolinha douradinha aqui em cima. Tá vendo? Aí, eu venho, posiciono aqui. E pressiono, tá? Pera aí. Tudo, porque eu tô querendo mostrar pra vocês, ó. Venho aqui, posiciono. Pera aí, que eu não prendi. Ó. Mais fácil? Ó, gente. Eu venho aqui, coloquei a pecinha aqui e a bolinha aqui, ó. É só posicionar onde você quer colocar a bolinha e pressionar. Ó. Já prendeu. Tá vendo? Aí, eu vou fazer isso em todas as pontinhas. Vou colocar uma bolinha em cada pontinha. Coloco aqui, coloco a bolinha. Posiciono. E pressionei. Pode colocar a bolinha de Natal, daquela miudinha, sabe? Da menorzinha. Aí, coloca depois de costurar. Eu já vou colocar aqui, que vai ficar mais fácil. Pronto, gente. Ó, coloquei as bolinhas em todas as pontas. Coloquei do outro lado também. Tá? Aí, agora, nós temos quatro peças dessa daqui prontinha. Ó. Certo? Nós vamos colocar aqui, ó. Uma sobre a outra. Bem certinha. Vamos pegar. Vamos pegar essa daqui que nós fizemos agora, ó. Vou dobrá-la assim. Ao meio. Vou marcar aqui. Deixa eu pegar um giz. Deixa eu pegar um giz. Deixa eu ver se eu tenho um giz aqui. Ó. Nós vamos dobrar aqui. Marcar aqui. O meio aqui em cima. Tá? E eu vou dobrá-la e vou marcar o meio aqui embaixo, ó. Certo? Aí, com uma régua, eu venho e passo aqui o risco. Da pontinha aqui, até o meio que nós encontramos aqui. Certo? Ó. Pontinha é fácil, porque tá certinho ali. Aí, eu vou colocar essa daqui sobre essa, ó. Vou deixar todas assim, bem certinhas. Agora, já fica bastante coisa pra alfinetar. Eu posso colocar, por exemplo, um clipezinho, só pra não correr. Na hora que eu for costurar. Ó. Deixo todo mundo bem presinho aqui. E aí, eu vou pra máquina. Por isso que eu falei pra vocês, é importante vocês verem quantas camadas a máquina de vocês costura. Porque fica bastante coisa. Não é difícil costurar com esse material que eu tô utilizando. Mas, ó. Se vocês perceberem que a máquina de vocês não vai costurar, faz com uma camada menos do estruturador, tá? Aqui na ponta, ela não vai pegar tudo, porque tem muito material, ó. Então, fica realmente difícil. Aí, a gente vai fazer o quê? Vai costurar. Começar a costurar aqui um pouquinho depois da ponta, olha. Ao invés de começar na ponta, a gente começa daqui, dá um retrocesso e continua, tá? Se você tentar começar aqui da pontinha, vai dar problema. Não vai conseguir. Tá bom? Então, eu venho. Vou colocar novamente o meu calcador de costura reta. Esse aqui já não precisa mais, né? Eu vou tirar, vou voltar o meu calcador normal. E aí, vou puxar minha linha de baixo pra ficar mais fácil. Eu vou continuar com essa de bordado mesmo, tá? Eu vou começar daqui, retrocesso, e aí, eu continuo. Gente, não coloco ponto muito pequeno. Ai, deixa eu voltar os dentinhos aqui pra cima. Pronto. Eu vou fazer agora com o pontinho número três, pra poder costurar sem muita dificuldade, ó. E aí, eu venho aqui. Peraí que estacou aqui. Deixo ele aqui, bem alinhadinho. E agora, assim. Eu vou começar a costurar. Venho aqui. Dou retrocesso. Quase até a pontinha. E aí, eu vou continuar aqui, ó. Costurar sobre o risco, tá? O segredo aqui é você não começar da beiradinha e não colocar um ponto muito pequenininho, tá? Senão, não vai conseguir costurar mesmo. Venho até embaixo do retrocesso. E paro. Certo? 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 Costurei. Aqui, tá tudo costuradinho. Aí, aqui, vamos tirar essa linha. Ó, aqui a arvorezinha vai abrir assim, né? Aí, vocês vão ver, olha, que eu abro, tá vendo? Ela vai voltar. Então, o que que eu vou fazer? Nessas duas aqui, ó, né? Que é as duas externas. Eu vou dobrar aqui. E eu vou passar um pontinho mais próximo aqui, olha. Mais ou menos um centímetro. Eu vou passar aqui no meio, ó. Um retrocessozinho de nada, gente. É um centímetro. Só pra dar uma segurada aqui. Eu vou fazer de um lado e vou mostrar pra vocês. Como fica diferente. Aqui, mais ou menos no meio, vem. O retrocesso, ó. É uma coisinha assim, aparentemente, muito bobinha. Mas eu vou fazer, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tirei o excesso de linha, tá vendo? Ó, um pontinho aqui, tá? Mas olha aqui, ó. Eu arrumo a árvore e, ó, tá vendo aqui? Fica assim, mais fechadinho. Aí, vocês vão arrumar aqui depois. E essa daqui, olha, que tá sem o pontinho. Dá pra perceber a diferença? Ó, ela vai voltando. Essa não volta mais, ó. Então, não se esqueçam, dêem esse retrocessozinho. Aí, vem, pega essa de fora aqui e dá o retrocesso. Mais ou menos, olha, na mesma direção. Tá bem? Vou fazer dessa parte também. Quando eu fiz, eu percebi que ela não parava fechadinha. Que ela voltava, né? Ela abria. Aí, eu dei esse pontinho e resolveu o problema. Pronto. Gente, só isso. Um retrocesso. Aí, tá aqui, ó. A arvorezinha tá pronta. Falta o quê? Falta a base, né? Porque ela tem uma base. Certo? Agora, ela fica bonitinha, ó. Certo? Aí, uma graça. De frente, olha. Que bonitinha. Né? Ó. E aí, ela tem a base, certo? Que é essa base aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ela tem a base. E essa base, nós montamos do mesmo jeitinho que montamos a árvore. Tá aqui. Esse aqui não tem molde, tá, gente? É um círculo. Ela tem 30 centímetros. Ele tem 30 centímetros de diâmetro, tá? Aqui, eu coloquei um tecido e o outro tecido colado aqui no meu acoplado, olha. Na base, eu utilizei um acoplado só. Que foi a sugestão que eu dei pra vocês também fazerem na árvore, se quiserem, tá? Então, eu coloco aqui. Direito com o direito desse que eu já colei na manta ou no acoplado. Vou pregar aqui com alfinetes, pra ficar bem certinho. E aí, eu vou pegar o meu molde, vou colocá-lo aqui, olha. O tecido um pouquinho maior que o molde, da mesma forma que nós fizemos com a árvore. Vou riscar, risquei, vou costurar sobre o risco e vou deixar aqui uma abertura pra desvirar. A mesma coisa, gente. Costura sobre o risco. Costurei, retrocesso no início e no final. Vai recortar, deixando mais ou menos meio centímetro, certo? E aqui, pode deixar um pouquinho mais, pra facilitar o fechamento. Aí, vocês vão fazer igualzinho árvore. Costurou, recortou, desvira e guarda a abertura aqui e passa um pês-ponto. Olha, deixa eu mostrar aqui nessa câmera pra vocês. Ó, passei o pês-ponto aqui, certo? O pês-ponto, tá vendo? Em vermelhinho. E depois, eu peguei, fiz o trabalho aqui em dourado. Do mesmo jeitinho que eu fiz na árvore. E aí, vocês já terão a base. Aqui, eu enfeitei com as bolinhas. E aí, nós temos o lacinho, né? Eu tinha essa fita aqui, lá no ateliê. Então, eu resolvi utilizá-la, ó. Ela é vermelhinha, tem os desenhinhos. E a beirada é douradinha, ó. Tá? Eu tinha essa fitinha, eu vou utilizar. Essa fitinha, olha, tem cinquenta e cinco centímetros. Vou marcar aqui, ó. O meio. Vou só dobrar aqui, como um lacinho mesmo, gente, ó. Normal, tá? Vou dobrar. E vou prender aqui com o araminho dourado, ó. Prendi. Aí, eu arrumo o meu laço. Né? Deixa ele mais ajeitadinho. E a pontinha, deixa eu ver se eu consigo cortar aqui, porque ela tem o araminho. Vamos ver se vai ficar bom. Vou cortar aqui, deu. Vou cortar. E o nosso lacinho também, ó, está pronto. E aí, eu vou colocar aqui em cima, na minha arvorezinha. Eu vou só encaixar aqui. E a nossa árvore está pronta. Aí, vocês decorem do jeito que vocês preferirem. Se quiserem colocar bolinhas, mesmo de Natal, florzinha, lacinho. Gente, fica à vontade, viu? Aqui é só uma sugestão. E aí, a nossa arvorezinha está pronta. Gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto bastante dessa árvore. E eu expliquei cada detalhezinho do jeitinho que eu costumo fazer. Gente, gostou? Não se esqueça. Dá um like, compartilha com os amigos. E curte também. É, curte não. Se inscreve no canal. E assim, vocês recebem uma notificação quando eu colocar um vídeo novo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até mais. Tchau.